Eu vou falar de débito e crédito, que consiste em lançamentos realizados pela empresa, normalmente em contas T, para ter o maior controle sobre as relações da empresa com os clientes, os fornecedores e todo mundo que tem alguma influência no comportamento da empresa. Feito o débito e o crédito, você vai partir para o balanço patrimonial e para o DRE. O DRE é a demonstração dos resultados do exercício e ambos, o balanço e o DRE, são apenas uma fotografia instantânea da empresa e não vão demonstrar o futuro e nem o passado. Então, o balanço vai ser dividido em ativo e passivo, sendo que o ativo vai ser dividido em circulante, diferido e o investimento, sendo que o circulante vai ser o caixa, os estoques a curto prazo, ou diferido vai ser os estoques, os seguros pagos antecipadamente e os investimentos são os investimentos realizados pela empresa. Na parte do passivo, você vai ter as obrigações com os fornecedores, as contas a pagar e o patrimônio líquido. Em relação ao DRE, que é a demonstração dos resultados do exercício, você vai ter a receita e disso você vai tirar o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Daí você vai ter o lucro bruto. Do lucro bruto, você vai tirar as despesas administrativas, financeiras e as operacionais que são relacionadas à operação da empresa. E disso você vai tirar o lucro líquido e do lucro líquido, você vai separar os dividendos, o capital para o imposto de renda também.